Fala aí nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora galera, vamos falar sobre o Cruzeirão, sobre a safra do Cruzeiro, porque após o baque inicial, o Ronaldo está imaginando dias melhores no Cabuloso em 2023. O plano para a próxima temporada é no mínimo obter uma vaga na Sul-Americana e avançar as oitavas de final da Copa do Brasil. E claro, a gente fala isso aí o mínimo, porque o Cruzeiro está montando um time forte no meu ponto de vista. Eu aqui, sinceramente, eu falo, pô, time para brigar por G9, G8 ali, tá ligado? Eu falo G9, G8 por quê? Porque G9, G8 deve dar vaga na Liberta, cara. G9 é tipo, vamos dizer assim, tem seis vagas para a Libertadores, um time que ganha a Copa do Brasil vira sete, beleza? Porque o time que ganha a Copa do Brasil sempre está dentro dos seis, beleza? Aí vira G7, né? Aí beleza. Um brasileiro ganhar a Libertadores, aí vira G8. Aí se um brasileiro ganhar a Sul-Americana, aí vira G9. Então, claro, se ganhar tudo isso aí. Se não ganhar a Sul-Americana, como aconteceu nesse ano, mas ganhar os outros ali, a Liberta, né? A Copa do Brasil sempre tem, né? Aí o que acontece, Joel? Aí vira só o G8, né? Então, pô, a gente, no meu ponto de vista, tem condição de ficar ali, pô. O América faz campanha para isso aí todo ano. Se a gente não conseguir, mano, a gente vai fracassar como equipe, sinceramente, né? E eu espero que o Cruzeiro consiga aí, né? Meio que vir forte na próxima temporada. Eu já estou gostando das contratações. Eu acho que a gente tem condição, sim, de brigar por uma Liberta no ano que vem, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar sobre o cabuloso, porque em seu primeiro ano à frente do Cruzeiro e com acesso à elite do Campeonato Brasileiro, o ex-atacante Ronaldo reconhece que teve dificuldades para entender a realidade financeira do clube. E imagina dias melhores para o ano que vem. E, galera, ele afirmou assim, ó. Ficamos felizes com o resultado esportivo. Na área administrativa, demoramos muito para tomar as ações que precisamos até descobrir realmente o tamanho da dívida. E os próximos anos já serão um pouco mais fáceis com as dívidas organizadas, então espero a partir do próximo ano ter dias melhores. Isso aí foi o que disse o Ronaldo, né? Que é o dono do clube em que iniciou a carreira de atleta. A avaliação de agora é bem diferente em relação ao que o Ronaldo disse na primeira entrevista que concedeu após ter anunciado no dia 18 de dezembro do ano passado. a compra do Cruzeiro por 400 milhões de reais, beleza? É... e ele falou assim, ó, galera. A cada dia que abrimos uma gaveta, encontramos uma surpresa negativa. Esse aí foi o que afirmou ele na ocasião em que dívidas do clube se aproximavam de um bilhão. E ele falou ainda. Diria que Cruzeiro é um paciente em estado grave na UTI e nós estamos oferecendo o tratamento necessário para que saia dessa condição. A gestão da equipe elaborou um plano de recuperação judicial baseado nos incentivos previstos pela lei que instituiu a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, e entre eles, o parcelamento e o desconto dos juros e correções. E a proposta para pagar os credores foi apresentada à Justiça, que deve agendar a Assembleia para a homologação dos acordos. Um dos times mais vitoriosos do país, o Cruzeiro, vem sobrevivendo a uma crise técnica e tenta recuperar o prestígio de sua imagem. Até recuperou muito já com o Ronaldo, né? E no mesmo ano em que caiu para a 2ª Divisão, a agremiação virou caso de polícia. E a Polícia Civil e o Ministério Público de Minas Gerais passaram a investigar supostos desvios de recursos da sociedade ideológica e falsificação de documentos ocorridos em 2018 e 2019 na gestão de Wagner Piri de Sá e a ação criminal tramita em sigilo na Justiça. Em seu começo na Série B, o time sentiu golpe ao perder quase metade das suas receitas e foi punido pela FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, com a perda de pontos por dívidas do Al-Oada dos Lembrados Árabes Unidos. E com a comparação à agremiação, registrou um faturamento de R$ 224 milhões somente com direitos de TV e venda de atletas em 2019, ante R$ 61 milhões em 2020 e a primeira temporada em que conheceu a realidade financeira da Série B. Após duas tentativas fracassadas de voltar à divisão nacional, o Cruzeiro fez uma campanha quase impecável neste ano e conseguiu acesso a sete rodadas no fim da competição. E com a conquista, a diretoria previu para um 2023 uma receita na faixa dos R$ 200 milhões e a ideia é dobrar essa quantia em 2025 e em 2021 o faturamento foi de R$ 115 milhões. As contas deste ano ainda não foram fechadas e no campo as metas ainda estão abaixo do que a torcida do Cruzeiro se acostumou a ver e o plano é, no mínimo, obter uma vaga na Sul-Americana e avançar as oitavas de final da Copa do Brasil. Claro que a gente está acostumado com títulos, né? Mas é um grande começo, é um grande plano e eu estou muito feliz. Só para a gente ver, cara, num ano aqui, a gente, dois anos, a gente não sobe, a gente não fica nem entre os dez primeiros da Série B. Daí no outro ano a gente sobe com facilidade, velho. No outro ano é tipo estourado mesmo. No outro ano o Cruzeiro, ele some, velho. Ele não vê a cor das outras equipes, beleza? Isso aí foi sensacional. Grande trabalho do Ronaldo, da diretoria e do Cruzeiro. Vamos com tudo porque tem muita coisa para fazer ainda, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho